Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predo com Fane. Depois de muito tempo sem informações novas e eu arrancar meus cabelos querendo spoiler, a gente finalmente chegou no dia tão esperado pelos Miraculous, que é o Miraculous Day. Esse ano, esse dia tão especial pra todos os fãs, trouxe muitos spoilers, muitas informações interessantes, frases inéditas, imagens exclusivas da temporada, leitura de cena inédita, então assim, tem muito spoiler que foi divulgado. E além disso, a gente tem alguns spoilers que estão escondidos e que o Gloob ainda nem revelou quais são exatamente, mas nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses, teorizar também um pouco, então se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, pra começar esse vídeo, vamos dar um contexto geral do que é o Miraculous Day, caso você seja novo no fandom ou não saiba muito bem sobre o que se trata esse dia. Bom, o Miraculous Day, ele é um projeto criado pelo Gloob lá em 2019, onde a partir desse dia, todos os anos, no dia 8 de agosto, eles separam esse dia especificamente pra celebrar o orgulho de ser Miraculous. Isso é uma coisa que, como eu falei, eles fazem desde 2019, então a gente tem aí 4 anos de edição desse programa, e esse ano foi um pouquinho diferente. Esse ano o Miraculous Day, ele chegou numa temática um pouco maior, e toda a América Latina celebrou esse dia tão especial. Inclusive, durante esse ano, a própria conta de Miraculous divulgou esse dia, o dia 8 do 8, como o dia realmente do Miraculous Day. Então dá pra perceber que esse projeto, ele vem crescendo muito ao longo dos anos. Em cada lugar da América Latina, eles fizeram um conteúdo diferente com Miraculous. Em alguns lugares, alguns produtos ficaram mais baratos, que são licenciados pela marca Miraculous, e teve algumas emissoras também que fizeram transmissão de episódio, maratona, enfim. Aqui no Gloob, a gente também teve uma maratona de episódios desde as 7 horas da manhã do dia 8, e a gente teve vários episódios, os filmes também reprisaram lá na emissora, mas aqui no Brasil a gente tem alguma coisa um pouquinho mais especial. O Gloob tem um programa específico chamado Mundo Miraculous, que é basicamente um programa onde eles pegam os dubladores da série pra apresentar alguns quadros, comentar sobre episódios, e eles fazem isso praticamente todos os anos. E no dia 8 do 8, eles fazem esse programa, só que eles fazem esse programa totalmente na temática do Miraculous Day. E esse ano a gente teve isso de novo, em uma live muito especial, com mais de uma hora de duração. E foi durante essa live que a gente teve todos os spoilers, todas as informações que eu vou falar nesse vídeo e analisar com vocês. Bom, vamos começar falando de um spoiler, que sinceramente eu já liguei a live querendo saber qual era esse spoiler, que é o spoiler do cenário. Foi divulgado pelo Gloob que esse ano o cenário do Mundo Miraculous ia ter três spoilers escondidos, camuflados, que a gente ia ter que assistir e tentar desvendar quais eram. E por mais que fosse um dos spoilers que a gente sabia que a gente ia ligar e já ter de cara, foi muito complicado pra mim tentar identificar quais são esses spoilers. Porque tem muita coisa no cenário, então pode ser qualquer coisa. Eu tentei separar aqui as três que eu acho que são os spoilers, mas pode ser que eles revelem depois e não seja nada disso. Se por acaso o Gloob falar alguma coisa, eu vou deixar aí certas informações nos comentários fixados. Bom, vamos começar então falando de uma das convidadas do programa. Uma das convidadas desse ano foi a dubladora da Sabrina, a Helena Palomanes, onde ali na roupa que ela tava, provavelmente tem um spoiler. Na sua roupa ela tava utilizando um bóton escrito Vote Bourjois, e Bourjois é o sobrenome da família da Chloe. Eu achei muito curioso tá com esse bóton ali, porque não fazia muito sentido, porque nenhum dos outros apresentadores estavam com o bóton, exceto depois o dublador do Nino, que ele ganha um bóton lá pro final da live. Então, obviamente, eu acho que isso deve ser um spoiler da quinta temporada, e quando a gente fala então desse Vote Bourjois, a gente tem duas coisas que podem acontecer. A primeira delas pode ser que esse Vote Bourjois tenha a ver com a Chloe, talvez a Chloe voltando pra ser a representante de turma, algo que já aconteceu lá na primeira temporada, e pode ser que eles voltem agora na quinta temporada com isso. Mas um outro significado que eu pensei, é que talvez pode ser que o prefeito Bourjois venha a se reeleger, e talvez ele queira fazer uma campanha ali, pra que ele seja reeleito como prefeito de Paris. Essa seria uma premissa bem interessante de ser utilizada, e já teve episódios como Lâmina Negra que utilizaram disso, fala bastante sobre o prefeito e sobre a Chloe querendo se reeleger, e pode ser que nesse episódio, algum episódio futuro, a gente tenha esse momento que isso volte à tona em algum cenário. Bom, o segundo spoiler, que eu acredito que seja um spoiler do cenário, é um abajur que tem ali as cores da Ladybug. Como a gente já sabe, quando a Ladybug usa seu talismã, que é seu superpoder, ela recebe ali algum objeto, e esse objeto geralmente tem a temática vermelho com bolinhas pretas. Esse era um objeto do cenário que se destacou bastante, e eu acredito que talvez possa significar, que futuramente um talismã que ela vai ter nessa temporada, seja um abajur. Já o terceiro spoiler, foi muito complicado pra mim tentar entender qual era, mas eu acredito que seja as almofadas, que o Fabrício e a Jéssica estavam utilizando. Nessa live, os dois apresentadores, que era Jéssica e o Fabrício, dubladores da Ladybug e do Cat Noir, eles tinham uma almofadinha ali com eles, uma era vermelha e a outra era verde. E na que era verde, tinha o símbolo do Cat Noir, e na vermelha tinha o símbolo também da Ladybug. Só que além desse símbolo normal, que faria referência à cor e ao Miraculous, nessas duas almofadas tinha o Miraculous do Pavão também, o símbolo desse Miraculous. Eu achei muito curioso, porque foi muito aleatório, e nos dois tinha o Miraculous do Pavão, junto do Miraculous da Joaninha e do Gato. Eu achei isso minimamente curioso. Então pode ser que talvez seja um spoiler, alguma referência com o Miraculous do Pavão, e junto dos heróis, sinceramente eu não sei o que esperar, mas eu acredito que seja um dos spoilers. Mas enfim, bora falar de uma coisinha um pouco mais concreta, e falar dos spoilers que foram divulgados, de frases da quinta temporada. Uma das dinâmicas desse ano, eles tinham ali uma roleta dos Kwamis, onde um dublador tinha que ir lá e girar essa roleta, e no Kwami que parasse, eles tinham que imitar a voz desse Kwami. E pra poder imitar a voz do Kwami, eles gravam uma frase pra eles falarem, e essa frase específica, é um spoiler da quinta temporada. Essas frases, elas vão ser ditas em algum momento, por algum personagem na quinta temporada. Então são também spoilers. Inclusive esse spoiler, eu já tinha divulgado lá no meu Instagram, como exclusividade pra quem me segue. Então se você não me segue lá no Instagram, me segue, arroba Predo com Fanny, que eu divulgo coisas bem interessantes lá também. Mas enfim, foram quatro frases no total, cada dublador falou uma frase, então bora dar uma olhada nelas. Bom, a primeira delas diz o seguinte, os seus segredos são meus, e em breve seus Miraculous também. Eu acho que obviamente, a gente não tem nem como discutir, essa frase deve ser do Monarch, acredito que talvez até no episódio 4, onde tem o Miraculous do Júbilo, que dá esse poder de ver o seu maior segredo. Então talvez ele veja o segredo deles, e fale que agora ele sabe o segredo, e que também quer os Miraculous. Mas então, bora pra segunda frase. Seu coração foi ferido, você nunca vai poder usar o poder da segunda chance de novo. Eu confesso que esse eu fiquei um pouco na bad, porque acho que deve ter alguma coisa a ver com o Luca, não sei que personagem que vai falar pra ele, e não imagino também em que cenário isso possa acontecer. A terceira frase diz o seguinte, talvez seja a hora de parar de correr atrás dos Miraculous. Essa frase eu também achei bem curiosa, acredito que vai ser um dos dois heróis principais, ou talvez o Monarch. Provavelmente pode ser que a Ladybug vai continuar, em algum momento que eles estão cansados, ou sob muita pressão, eles falam isso, e é a mesma coisa o Monarch. Mas não acho que essa frase vai ter grande impacto, ou grande importância. Pode ser que eu pague com a língua, tá? Mas acredito que não. E por fim, bora pra última frase, que diz o seguinte, você correu um grande risco, e teve um resultado desastroso. Eu acho essa frase muito específica, e não consegui pensar muito bem no que pode acontecer. Mas se você tem alguma teoria específica pra essa frase, pode deixar nos comentários. Mas agora, bora falar de uma coisa que deixou todo mundo em completo surto, e que muita gente esperou o final da live, pra saber justamente isso, que foi a leitura de cena inédita. Bom, essa é uma dinâmica que eles fazem desde 2020, é uma coisa que os fãs esperam também bastante, e essa cena ela é muito interessante de assistir. Então eu vou aqui falar o que acontece na cena, e depois a gente conversa mais sobre ela. Essa cena ela se passa no quarto da Marinette, onde a Alice estaria de pijama, e eu acredito que ela se passa de manhã. A Alice carrega uma bandeja de café da manhã, pra Marinette e pra ela, junto de coração fresquinhos, que o Tom, pai da Marinette, havia dado pra ela. A Alice acaba entrando no quarto de Marinette, e se depara com Monarch, e acaba derrubando a bandeja do café. Enquanto ela e Marinette, junto do vilão, trocam olhares tensos, até Monarch olhar pra ela, e dizer que ela sabe quem é a Ladybug. A Alice diz firmemente que ela não sabe quem é, e começa a filmar o vilão, dizendo que agora a Ladybug iria saber exatamente onde ele estava, o que deixa ele assustado, e a Alice comenta a cena como uma repórter. Eu sinceramente achei essa cena um completo surto, e muito engraçada, do nada a Alice entra no quarto, tá a Marinette com Monarch, e dela começa a gravar, eu achei bem caótica. Eu sinceramente não entendi, o Monarch meio que pula pra trás, e fica tipo, ó meu Deus, você está me gravando, em vez de, sei lá, ataca a menina, bate nela, se bem que ia ser um pouco errado, mas entendeu? Tipo, ele é o vilão, por que que ele não faz nada? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que o Monarch, ele estaria ali meio que indo atrás da Alice especificamente, a gente já viu que lá no final da quarta temporada, ele descobre que ele foi enganado. Então agora que ele já sabe que foi tudo uma mentira, ele sabe que ela tem alguma informação privilegiada, e consequentemente que ela sabe a identidade da Ladybug. E pra mim faz sentido ele ir atrás dele, mas eu não entendi por que que ele foi pra casa da Marinette. Ele estava no quarto ali da Marinette, com a Marinette ali dentro, sabe? Então eu achei meio estranha essa cena. Eu acho que ainda tem alguma coisa que eles não falaram ali, eu acho que tem alguma coisa específica que vai acontecer, pra fazer o Monarch ir pra casa da Marinette. Eu achei estranho ele estar ali, porque se ele está indo atrás da Alya, pra falar com a Alya, seria mais cabível ele ir pra casa da Alya conversar com ela, e não pra casa da Marinette. A não ser, é claro, que ele viu que a Alya foi pra casa da Marinette. Mas aí, sei lá, é pensar longe demais. Então talvez, será que ele não tem alguma desconfiança também da parte da Marinette? Será que ele não acha que ela possa ser a Ladybug? E ele tá ali querendo encarar a Alya, pra ver se ela fala alguma coisa? Eu sinceramente não sei, e tô muito curioso pra ver essa cena. Eu já falei aqui que em cada episódio, o Monarch, eu acredito que ele vai ter um objetivo principal. E não vai ser só a Ladybug lutando contra um akumatizado aleatório, com um poder aleatório que ele simplesmente deu ali pro akumatizado. Então acho que talvez nesse episódio que ele vai atrás da Alya, o objetivo desse episódio seja ele descobrir a identidade da Ladybug. E pra finalizar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre o alerta Miraculous, que também teve durante essa live. Esse alerta Miraculous a gente já sabia que ia ter, mas foi muito do nada, assim, a Jéssica tava falando, mandou rodar um VT e do nada veio um alerta Miraculous. Bom, dessa vez a imagem que foi revelada, a gente consegue ver uma mão indo pegar o Miraculous, os brincos ali da Ladybug. Eu tenho quase certeza que essa mão aí é do Coruja Negra, eu vi algumas teorias que seria do Monarch. Acho que faz muito mais sentido ser o Coruja Negra e se passar no episódio 4, onde ele relataria sobre o efeito do Miraculous do Porco, e o Coruja Negra vai aproveitar esse momento pra ir lá pegar o Miraculous dela. Eu tenho quase certeza que é ele, porque essa mão me lembra muito o traje dele, e também esse momento dele pegar o brinco da Ladybug, faria até referência com o próprio personagem. Lá no episódio do Coruja Negra, ele se torna o primeiro akumatizado a de fato pegar um dos brincos da Ladybug, e talvez trazer esse momento de uma forma diferente agora, possa ser uma referência ao personagem dele. Mas o filme Miraculous desse ano revelou muitas coisas, eu confesso que eu fiquei decepcionado porque eu queria algum spoiler do episódio 3, eu tô muito ansioso pra esse episódio, e acabou não tendo nada. Mas eu fiquei bem satisfeito com o resto dos spoilers, acho que tem bastante coisa pra gente conversar ainda, então pode deixar suas opiniões, o que você achou, também aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você é novo, não vou por aqui, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo de Miraculous aqui no canal. Como eu falei, se você gosta de spoiler, quer ficar por dentro de todas as novidades, me segue lá no Instagram, arroba a Predocofene, que tem ótimos conteúdos todas as semanas também. Mas então gente, esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, até mais e tchau!